Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Infodesvenda. Nesta dica rápida para o Excel, irei demonstrar como você pode alterar a fonte padrão do seu sistema. Ou seja, quando você instala o Excel pela primeira vez, e inicia um trabalho em branco, será exibida a opção de fonte, calibre, tamanho 11. E mesmo que você utilize a opção CTRL-T para selecionar toda a planilha, altere a fonte. E após a alteração, você fecha o trabalho e inicia uma nova planilha em branco. A fonte padrão exibida será a calibre, tamanho 11. Para alterar a opção de fonte que inicia sempre que você abre o Excel, é simples. Vá até o menu arquivo, selecione opções, dentro das configurações de opções, selecione geral. E procure a informação ao criar novas pastas de trabalho. Altere a fonte e selecione uma fonte de sua escolha. Caso queira, também poderá alterar o tamanho de sua fonte. Vamos escolher tamanho 12. Após alterar as configurações, clique em OK. E será retornada a seguinte mensagem. Para que as alterações de fontes sejam aplicadas, encerre e reinicie o seu Microsoft Excel. Vamos clicar em OK. Fechar o Excel. E abrir novamente. Escolher a opção pasta de trabalho em branco. Reparem que nossa fonte foi alterada. E a partir de agora, todos os trabalhos em branco que você iniciar, será exibido com a fonte que você selecionou. E essa foi mais uma dica rápida para o Excel. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.